Boa tarde a todos, vamos dar início à final da Superstars Battle. Tenho aqui o chefe Vitor de Bozo, que ontem ganhou ao chefe Flávio a sua batalha, e deste lado o chefe Kiko, que ganhou no primeiro dia a batalha, depois de uma batalha muito complicada, que se trataram, mas tivemos um membro do júri depois a desfazer, e temos aqui o Kiko para se bater com o Vitor. O prato de hoje são os joios à fato e também na sobremesa, a arroz doce, do livro da Maria Lourdes Modesto, cozinha tradicional portuguesa, e também temos hoje um júri diferente daquele que tivemos nas duas meias finais. Nas duas meias finais, os júri eram pessoas do público, hoje temos três ilustres convidados especialistas que vão me ajudar a eleger o primeiro Superstars chefe vencedor da Superstars. Tal como na meia final, há três notas que são as mais importantes, ou seja, é o sabor, a apresentação e a criatividade, eu vou dar os voltinhos aos membros do júri e passarei a apresentá-los também. Vou começar aqui pela ponta, o Eduardo Goldida, da BEPRAN, da editora BEPRAN, já veio falar consigo para saber como é que se indica, também os livros de culinária, nós tanto gostamos. Depois temos a Silvia Brandi, da Vodpoint, do chefe também, que esteve aqui ontem a dar-nos alguns pratos e algumas maravilhas gastronómicas. E, por último, temos a nossa presidente do júri, Fábio Mamoura, autora de um blog maravilhoso, que maravilhoso digo eu, Conversas à Mesa, e autora também de vários livros, entre os quais Semelhar Sabor, Melhor Peixe do Mundo, mas depois já nos vai também falar um bocadinho sobre estes livros, já sabemos que o Tico tem alguns deles, ainda não podem ser influenciados, porque olha-se... Queria agora a Inês, que começava, que dava início ao cronómetro, que eles vão ter meia hora para preparar estes dois pratos, confesso que já fizeram um bocadinho de bagota, já têm aqui algumas coisas preparadas, mas como eu vou estar a falar com eles também durante a confecção às escrituras da Cícola Inglaterra. Um, dois, três, dois, três.